Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali é o fundo à esquerda, a porta de entrada. Aqui entramos em quarto. Com o armário embutido. Aqui é o lado do segundo quarto. Também com o armário. O banheiro. Tem a abertura ali para a área de serviço. Voltando aqui para a sala, nós temos acesso à cozinha. E a área de serviço. Tem um ponto de água aqui exclusivo para a prova rupas. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.